Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje tem receita. E a receita de hoje é de um sorvete que vai rejuvenescer sua pele, suas pelancas, suas papadas, suas pelancas do braço, vai fazer você ficar mais inteirinha, com a pele mais jovem, mais sedosa, mais hidratada, com menos rugas. É, não é mentira não, é sério mesmo. Fica até o final pra você entender como é que faz esse sorvete rejuvenescedor pra você usar numa sobremesa ou usar no lanche da tarde, no lanche da manhã, é pra todo mundo usar, qualquer idade, tá bom? Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente a fazer 7 milhões de inscritos, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo pra todos os grupos do WhatsApp, principalmente aquela tua amiga que adora uma sobremesa, tá bom? Então, bora pro vídeo. Primeira coisa, vou dizer os ingredientes pra vocês, aqui nós vamos usar banana, a banana já está congelada, as quantidades eu vou deixar na descrição do vídeo pra você pegar, tá bom? A banana é um ingrediente interessante porque vai ser o açúcar da nossa receita, um açúcar natural, então a banana é excelente. Além disso, é uma fruta saudável demais, rica em potássio, que vai ajudar a desinchar. É uma fruta que tem uma certa saciedade, não é tão grande, mas dá uma certa saciedade e ela te acalma, porque tem triptofano que ajuda na produção da serotonina. Aqui nós temos leite de castanha, tá bom? Leite de castanha, nós temos um vídeo no canal também ensinando como fazer o leite de castanha, vou deixar na descrição do vídeo, a quantidade tá na descrição também. E é um leite que você pode usar sem medo, porque não é um leite de vaca, nem de cabrito, nem de jumenta, é um leite, tá certo? Já tomou leite de jumenta, Matheus? Não. Leite de jumenta também não, mas também não tenho coragem não. Mas você sabia que existe? Leite de jumenta. E aqui nós temos o artista principal do vídeo, que é o colágeno Bela Vita, o melhor colágeno do universo. Então por isso que ele vai ser um sorvete rejuvenescedor. Aqui tem além do colágeno, que é a proteína que dá estrutura à pele, tem também no Bela Vita o ácido hialurônico, que vai dar firmeza e vai dar hidratação para a pele. Tem também resveratrol trans, que vai limpar as toxinas da pele e tem vitamina C, que é um dos mais potentes antioxidantes do corpo como um todo, porque não dá pele. O que você vai fazer agora? Vai pegar esse liquidificador, não necessariamente esse, né? Vai colocar as bananas. A minha mão está lavada, não deixaria o Arthur fazer um negócio desse, mas a minha caiu fora, ainda não vai dar gosto ao cão. Já ouviu esse termo? No Ceará, quando a gente deixa a coisa cair no chão, a gente apanha e come do mesmo jeito. Diz, eu não vou dar gosto ao cão, que é para dizer assim, não, eu não vou desperdiçar. Coloca assim, ó, o leite. O ideal é que você vá batendo aos poucos, tá bom? Por quê? Porque a banana, como ela está muito dura, no liquidificador pode dar problema dela bater, então é melhor você colocar o leite, depois colocar um pouquinho mais de leite. Já vou colocar aqui o nosso colágeno. Esse sorvete vai ficar uma maravilha. Eu não falei das castanhas, né? Digo já para que elas vão servir. Então, coloca aqui, bora colocar. Já estou sentindo o cheiro. Ok. Agora aqui já está na hora de colocar mais banana. A Luísa disse que está na hora de pôr mais banana. Bora, Luísa, pôr mais banana. Mas está com cheirinho. Olha, o cheiro desse colágeno é um negócio sério, viu? E aqui vamos completar com o resto da banana que ficou. Vamos lá. Agora é a hora que o menino chora e a mãe não vê. Vamos lá ver. Olha só, gente, isso aqui. Olha que maravilha. Um sorvete rejuvenescedor. Olha só, parece aqueles cremes de restaurante francês sofisticado, ó. Diga se você não está lambendo os beiços em casa. Aqui eu acho o seguinte, você pode colocar um morango em cima ou você pode fazer o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Colocar castanhas de caju, porque as castanhas de caju vão dar a crocância do sorvete, né, ó. Bora lá, bora experimentar isso aqui que deve estar uma delícia. Botar menos... Eu vou botar aqui, porque a equipe vai querer comer também, né, claro. Eu não vou ficar colocando a colher, que minha mulher me ensinou que a gente só bota uma vez. Vamos lá. Essa receita veio da... Tia Luísa. A Luísa ali, ó. Tia Luísa, gente, prazer. Mulher nova falando de receita é difícil, né? O que você faria diferente nessa receita? Escreve nos comentários que eu vou comer meu sorvete aqui, tomar meu sorvete. Viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus no coração. Com colágeno no cunhão. Rio. Tchau. Tchau. Obrigado.